Bom dia, moçada! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora que você vai estar vendo isso, né? Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos. Estamos aqui pelo estado do Mato Grosso e hoje, ontem, demos uma subidinha. Estamos indo ali no Nova Marilândia. Vamos efetuar o carregamento de uma matéria-prima ali para a empresa. E aí, tão lembrado um vídeo que eu vi há um tempo atrás, que eu passei Barra dos Bugres, que a estrela estava ruim, ruim, ruim. Que Deus, que a Thay. Então, só que agora a gente já sabe o caminho certo, né? O caminho certo é o caminho bom, né? O certo é o bom, né? Porque lá também é o certo, mas é ruim o caminho. Ah, vocês me entenderam, né? Estamos atrapalhados hoje. Mas, hoje não, né? Hoje nós viemos por aqui. Viemos por nobres. Entendeu? O caminho certo é o caminho certo, né? Pra poder andar no caminho, andar no caminho certo é bom. Tá bom a estrada, não tá ruim não. Olha só! Ai, eu amo essas lombadas na sua... Nossa Senhora! Isso não é lombada. Isso não é um quebra-mola, quebra-motorista, quebra-as-costas. Um abraço aí pro pessoal de Nortelândia. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Ó, tem um caminhão de frango ali, ó. Então, quer dizer que tem franguinho por aqui, né? Quer dizer que tem fábrica de ração. Quer dizer que... Ó... Uma vez motorista, sempre motorista, né? Uma vez vendedor, sempre vendedor, né? A gente já olha e vai pensando 200 mil coisa, né? Eita mundo! O que é aqui? O que é aqui? Ah, aqui é o mercado, ó. Big Nort. Mercado. Só com essas lombadas, Jesus. Aqui é uma igreja antiga, bonita. Ó, o povo não anda com máscara aqui, ó. Ninguém tá, ó. No outro. Né? Ó, o bar do Nailton. Ah, não. Lado, outro lado, lado, lado esquerdo é o Banco do Brasil. Olha que bom aqui, ó. Se você passar pela... Pela cidade aqui, ó. Se tem tudo, né? Tudo pertinho. Ali é uma pracinha e já tem o Banco do Brasil. Tem farmácia. Mas tem. Eu gosto quando passa cidadinha assim. Ó, o Bradesco aqui, ó. Quando passa cidadinha assim é muito bom. Ó, aqui do lado esquerdo é uma barraquinha que vende as frutas. Ó, o pessoal fica vendendo as coisas ali, ó. E aqui é o que quer. Ah, quer uma padarinha, ó. O acharia doedinho Tá trabalhando cedo já Não conhecia a nossa cidade aí, gente É o funelaria pintura Ó, o mercado já passava uns quatro, eu acho Mais uma aí Olha a altura da lombada É que ela não é redondinha, é aquela quadrada, sabe? Nossa Ajude nós, né? Ó, até o carismã Checa, né? As coisas A farmácia Ó, aqui, ó O poção, olha Do lado direito Tá sentado na varanda já, cedo, vendo o movimento Compre seu carro na Agrocar Veículos de qualidade e menor preço da região Legal Legal Meu IP Florido Olha É bonito, mas faz uma sujeira, né? Nossa, olha Aqui vai ter que levantar e varrer a frente da casa Olha Ó, mais um mercado aqui, ó Mais um mercado aqui, ó Mais um mercado aqui, ó E acabou a cidade Entendeu? Maraca doce Maraca doce Que era doce Quem comeu? Se regalou-se Amplia Nossa, o rio tá secando, gente Antes de manhã, quando eu acordei, eu abri a janela e rodei um tempo com a janela aberta, assim. O ar daqui é diferente. Que nem diz o meu amigo Claudemir Gignotti, o ar do Mato Grosso é diferente. E é verdade, é diferente mesmo. Ali, eles plantaram os pés de abacaxi. Ó tio, tá difícil de levar a bicicleta, que bom. Ela tá empurrando a bicicleta esperando que a bicicleta fique com ele. Pesqueira do parque. Ali ó, do lado esquerdo aí ó. Mãe, vamos encostar no caminhão, vamos pescar. Mãe, tá aberto já. E aí nasceu uma casa, tá escrito ali na pátria. Nossa, um campo de futebol. Ó quanto tempo eu não vi assim, um campo de futebol assim, guardado assim. Tipo... Meu pai tinha uma chácara, certo? E foi a chácara na qual meu irmão acabou falecendo. Vou fazer um vídeo e vou contar essa história pra vocês. E lá tinha um campo de futebol, né? E a piazada se reunia todo sábado. Sábado de tarde era sagrado. Vinha da piazada, uns rapazes, tudo, tudo, amarados, tudo da região ali, da volta ali pra jogar bola. Vou fazer um vídeo e vou contar essa história pra vocês. Não é muito alegre, mas... Eu tinha um irmão. Um irmão homem. Ele era... Ele era 6 anos, mas não vi um. Hoje é né, porque ele tá com 32 anos. Mas... Deus quis ele antes. Mas isso eu vou contar pra vocês num outro vídeo. Tá bom? Um beijo no coração. Fique com Deus. E não esquece de agradecer. Agradecer a Deus aí por tudo. Tudo que bom.